Boa noite a todos. A todos declara aberta a audiência pública, convocada pelo Ato da Presidência nº 39, de 7 de outubro de 2024, para debater o Projeto de Lei nº 167, de 2024, que estima a receita e fixa a despesa do município de Assis para o exercício de 2005. Antes de compor a mesa, eu gostaria muito de agradecer a presença de todos. Eu acho que é uma demonstração de cidadania fundamental a participação de vocês na discussão, elaboração e, posteriormente, aprovação do Orçamento Público Anual. É fundamental a participação da sociedade para que a gente tenha um orçamento cada vez mais eficiente, mais adequado às necessidades da nossa cidade. Então, a Câmara fica muito feliz, tenho certeza que posso falar em nome dos 15 vereadores, de ver uma audiência assim, depois a gente fazer aí, durante esse mandato, várias audiências vazias. Então, meu, muito obrigado. E, para compor a mesa, um primeiro para a Secretaria dos Trabalhos, o vereador Dionísio de Gênova Júnior. Chamo para compor a mesa também o contador da Prefeitura, Felipe Ramos Siqueira, que aqui se faz presente no plenário. A cidadã, presidente do Conselho Municipal da Saúde, Benedita Quintiliano. Chamo também o cidadão, supervisor de ensino do município de Assis, Tiago Corado Lima. E também o vereador Gerson Alves, que já está aqui na mesa, assim como o vereador Ramão. E aproveito também para cumprimentar os demais vereadores presentes. Passor Edson de Souza, Luiz Antônio Ramão, Vanessa de Oliveira Paula Eugênio. Além de próprio Dionísio de Gênova, que já está aqui na mesa. Muito obrigado. Comunico que o público presente poderá apresentar perguntas por escrito até o início do uso das palavras pelos participantes inscritos previamente. Os interessados, por favor, se dirijam até a recepção para formular as perguntas. Após o uso da palavra pelo expositor e pelos inscritos, faremos a leitura das perguntas, sendo permitido que o expositor responda a cada uma delas no prazo de cinco minutos. Então, quem tiver interesse aí, durante a exposição, de ter algum questionamento, leva até lá na secretaria, que na sequência o Felipe vai estar aqui para poder esclarecer os aspectos que vocês tiverem interesse de serem esclarecidos do orçamento. Então, agora, passaremos ao uso da palavra pelo expositor. Então, convidamos o senhor Felipe Ramos Siqueira, que dispõe de dez minutos para explanar sobre o projeto referente ao orçamento de 2025. Passo a palavra, então, Felipe. Boa noite, senhor presidente, boa noite, vereadores, funcionários da Câmara, público presente, pessoas que nos assistem pela TV Câmara e pelas mídias sociais. Estamos aqui hoje para falar sobre o projeto de lei 167, de 2024, que é o projeto de lei da LOA, da Lei Orçamentária Anual. A lei que estima a receita e fixa as despesas para 2025. A lei orçamentária é um dispositivo contido na Constituição Federal, no seu artigo 165, e faz parte das peças de planejamento do município, da gestão pública. A lei orçamentária é elaborada pelo Executivo, estabelece as despesas e receitas que serão realizadas no próximo exercício. A Constituição determina que essa lei deve ser votada e aprovada pela Câmara Municipal. O artigo 165, parágrafo 8º, diz o seguinte, a lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão de receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operação de crédito, ainda que por antecipação de receita nos termos da lei. A lei orçamentária deve obedecer dez princípios, que é o princípio da unidade, deve ser uma lei única para todo o município, universalidade, deve tratar de todos os assuntos do município, anualidade ou periodicidade, ela vale por um ano, de janeiro a dezembro do ano que vem, exclusividade, só deve falar sobre receita e despesa, especificação ou discriminação. As receitas e despesas não devem ser discriminadas de forma genérica. Publicidade ou transparência, a lei deve ser publicada. Não vinculação ou não afetação de receitas, nenhuma receita pode ter vínculo com alguma despesa, exceto as destinadas à saúde e educação. Equilíbrio orçamentário, receita e despesa devem ter o mesmo valor. Legalidade, ela é uma lei. E orçamento bruto, todas as receitas e todas as despesas do município devem constar no orçamento. Então, para 2025, o orçamento municipal está estimado em 702 milhões e 700 mil reais. Desse valor, 538 mil, 524,007,87, são receitas advindas da arrecadação própria municipal e participação nas receitas da União e do Estado, além de convênios nas áreas de saúde, educação, assistência social e obras. As receitas são divididas da seguinte maneira, impostos, taxas e contribuição de melhoria, dentro delas tem o IPTU, ITBI, Imposto de Renda, ISS, taxas e contribuição de melhoria, contribuição para a iluminação pública, receita patrimonial, receita de serviços, transferências correntes, FPM, TR, UFEP, transferências do SUS, QESI, PNAE e as demais transferências do Estado ou da União. Outras receitas correntes, receitas de capital e as deduções para a formação do FUNDEB. Compõe o orçamento municipal também a FEMA, Fundação Educacional do Município de Assis, e o Instituto de Previdência, o Assisprev. A FEMA tem uma previsão de receita e despesa para 2025 de R$ 86,695,992,13. O Assisprev, de R$ 77,480,00 de receita. Receita e despesa, como já disse anteriormente, estão em perfeito equilíbrio, e são distribuídas da seguinte maneira, Câmara Municipal, com R$ 16,5 milhões, Prefeitura, R$ 516,00,024,007,87, Assisprev, R$ 83,480,00, FEMA, R$ 86,695,00, R$ 992,00,13. Existe uma diferença da receita do Assisprev para a despesa do Assisprev. A despesa do Assisprev é R$ 6,00,000,00 maior do que a receita, porque nós temos aposentados de um período anterior à formação do Assisprev. Bom, da Prefeitura Municipal, dos R$ 516,00,00, nós temos as divisões entre secretarias. Gabinete do Prefeito, com R$ 5,767,640,00, destinado ao pagamento de despesas do gabinete, salário, custeio de viagens, o Fundo Social de Solidariedade, a taxa administrativa do CIVAP, subvenção social para a ADVAR e o FUNAP. Governo e administração, R$ 8,522,00,00, engloba as despesas com manutenção do gabinete do secretário, divisão de imprensa e divulgação, divisão de recursos humanos, divisão de comunicação interna, divisão de informática e o departamento de trânsito. Secretaria da Fazenda, R$ 7,844,00,00, manutenção do gabinete do secretário, divisão de compras e licitação, divisão de almoxarifado, divisão de patrimônio, departamento de tributação e cadastro, divisão de cadastro imobiliário, fiscalização e tributação e rendas, departamento de finanças e contabilidade, planejamento e finanças, tesouraria e contabilidade, e tem como principal investimento para 2025 a contratação de uma empresa para fazer a higienização dos dados do contribuinte, para deixar certinho os dados do contribuinte do município de Assis. Planejamento obras e serviços, R$ 46.153.000,00, dentro dessa secretaria, a gente tem a manutenção do departamento de obras municipal, conservação de estradas rurais, recapiamento asfáltico, transbordo de resíduos sólidos, manutenção do transporte coletivo, terminal rodoviário, cemitério e iluminação pública. Secretaria Municipal de Educação, a segunda maior secretaria do município, com R$ 163.300.000,00. Tem como objetivo garantir a qualidade de ensino para as crianças do município, com transporte e alimentação, manutenção dos prédios, infraestrutura, condições de trabalho, engloba o ensino infantil, fundamental, especial, cozinha, piloto e o transporte de alunos. Tem recursos do Tesouro, Fundeb, Qese, PNAE, PNAT, transporte escolar estadual, merenda escolar estadual, programa escola em tempo integral, e um convênio de construção de uma creche. Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, R$ 2.688.300,00, e a manutenção da secretaria. Desenvolvimento econômico e turístico, R$ 1.468.850,00, tem a manutenção do parque, onde fica a ficar, e o apoio, projeto de fomento e geração de negócios, além do desenvolvimento turístico, municipal e regional. Asstência social, R$ 13.221.334,93, manutenção administrativa da secretaria, CCI, CRAS, Subvenção a Entidades de Assistência Social, PAA, Reforma e Adequação de Prédios de Assistência, Programa Municipal de Benefícios Eventuais, CDI, CREAS, Casa de Apoio à Mulher, Subvenções a Entidades Sociais, Casa de Acolhimento, Casa de Passagem, e o Fundo Municipal da Criança e Adolescente. Secretaria Municipal da Saúde, maior orçamento do município, R$ 163.463.480.000, manutenção do Serviço de Saúde Pública Municipal, dividido no Bloco Gestão, Assistência Farmacêutica, Atenção Básica, Média e Alta Complexidade, e a Vigilância em Saúde. Tem recursos do Tesouro, do Estado e da União. Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, R$ 16.417.671.64, manutenção do Serviço Municipal de Agricultura, cuidado com cães e gatos, manutenção dos parques e praças municipais, coleta e destinação de resíduos sólidos, limpeza pública, paisagismo, projetos SIVAP, fauna silvestre e cocaciz. Encargos gerais do município, R$ 74.763.810.84. Congloba compromissos financeiros do município, como pagamento de precatórios, financiamentos, parcelamentos com a SISPREV, contribuição ao PASEP, cobertura do déficit atuarial, além de convênios firmados com entidades federais e estaduais, como PROCON, Delegacia e Junta Militar, Tiro de Guerra, Banco do Povo, Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho e Corpo de Bombeiros, Secretaria Municipal de Cultura, R$ 7.018.000, manutenção do Serviço de Iniciativo da Secretaria, contratação de instrutores, manutenção da Biblioteca Municipal, museus, escolas de arte, teatro, festejos municipais e realização de eventos artísticos e culturais. Esportes, R$ 5.378.600. Manutenção dos serviços administrativos da Secretaria de Esportes, manutenção das praças... Concedo um prazo final para o Felipe encerrar. Manutenção das praças esportivas, manutenção dos núcleos esportivos, pagamento do Bolsa Atleta e contratação de instrutores. Dessa forma, de maneira rápida, eu expus um pouco daquilo que está previsto de receita e despesa para 2025 e me coloco à disposição para esclarecer qualquer outra dúvida. Muito obrigado pela explanação, Felipe. Antes de dar continuidade, eu gostaria de fazer uma explicação. O Felipe é funcionário de carreira da Prefeitura, contador, e está aqui fazendo a parte dele, expondo esse orçamento. Mas o que a gente acredita que seria o mais ideal e democrático é que os próprios secretários estivessem aqui para apresentar a cada um as despesas, as receitas de sua pasta, para que a gente pudesse, assim, ter de uma maneira mais transparente um diálogo maior com o Executivo e poder, assim, entender de cada pasta quais seriam as prioridades. A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade enviou o convite para todos os secretários da municipalidade para que aqui eles estivessem. Mas, infelizmente, nenhum deles se faz presente. Passaremos agora ao uso da palavra pelo inscrito, o uso da palavra que será feito pelos cidadãos que se inscreveram previamente. E, com isso, também comunico que o prazo para formular as perguntas está encerrado. E passaremos agora ao uso da palavra pelos inscritos que terão cinco minutos para manifestarem suas propostas e opinião. Estou aqui com a lista de inscritos e eu gostaria de pedir para que, assim que a gente anunciar, vim aqui usar a tribuna. Eu acho que, além do aspecto simbólico de ocupar esse lugar da Câmara Municipal, de ter o relógio para poder utilizar, eu acho que fica mais formal e mais adequado. Então, chamo a senhora Karine Rocha Vilela para ocupar a tribuna e fazer a sua explanação. Muito obrigado. Isso, fique à vontade. Com a palavra, Karine. Fique à vontade. Boa noite a todos. Como vocês podem ver, eu sou mãe, sou moradora aqui da cidade. Além disso, também sou empreendedora. E eu estou aqui para falar um pouco sobre esse orçamento, agradecer a oportunidade de vocês estar ouvindo a população. Muito me preocupa ver uma casa vazia, cheia de cidadãos, mas com ausência das pessoas que realmente deveram estar aqui como secretários. Então, isso é bem preocupante. A gente está em ano de eleição, a gente sabe que vai ser feita uma troca de gestão aqui. Então, eu espero de coração que as pessoas que são responsáveis pelo orçamento do próximo ano pensem na população que vai ficar, independente deles terem sido reeleitos ou não. Parabenizar as pessoas que foram reeleitas também, pedir que vocês olhem por nós. Muito me preocupa também a questão de que não teremos mulheres aqui nessa casa. E pedir às pessoas que estarão aqui no ano que vem que olhem para as mulheres da cidade, já que nós não teremos representantes. Porque muito eu ouvi nas redes sociais que não faz diferença ter mulher ou não aqui, porque o que importa é competência. Então, eu quero acreditar que essa competência vai existir para ter políticas públicas aqui pensando na nossa população. Muito rapidamente, eu gostaria de falar sobre a questão do empreendedorismo na cidade, mas não empreendedor grande, mas um empreendedor pequeno. Empreendedor que revende aquele produto, que faz o geladinho natural, que faz chocolate, etc. Que são pessoas que não são pensadas quando a gente fala em empreendedorismo. Mas é um empreendedorismo de base, que ajuda no orçamento de muitas pessoas. Então, eu gostaria de que fossem pensados projetos visados para essas pessoas. Também na questão de gestantes, minha bebezinha está aqui, então eu fiz o meu pré-natal na cidade. Eu fui agente comunitária de saúde em uma outra cidade, não aqui, e muito me preocupou, porque eu não tive orientação básica sobre amamentação, eu não tive orientação básica sobre higiene do bebê, sobre nada. Então, foi um pré-natal muito... sem muita ajuda. Então, eu gostaria que nesse próximo orçamento fosse pensado as equipes para ajudar, auxiliar essas mães, porque vocês podem pensar que a maternidade é algo natural, mas não é. A gente precisa ser ensinado a amamentar, a gente precisa ser ensinado sobre as cólicas do bebê, sobre as dificuldades, que são os primeiros dias do nascimento do bebê, não só as mães, mas também os pais. Então, gostaria que fosse destinado algum tipo de recurso para equipes, para orientar essas mães, equipes fora da equipe de saúde, porque a equipe de saúde já é muito lotada de trabalho, eles não têm esse tempo para poder fazer esse trabalho com as mães. Então, se pudesse ser destinado uma verba para poder criar equipes, para passar por todas as unidades, orientando as mães, seria maravilhoso. A minha filha, que aqui está também, ela já fez uma fala aqui também no ano retrasado, e ela faz xadrez na escola. Aqui na cidade de Assis, é muito legal o trabalho que é feito com o xadrez aqui. Então, eu gostaria de pedir em nome dela, que ela ficou com vergonha de falar dessa vez, mas pedir em nome dela que tivesse mais campeonatos de xadrez na cidade, porque isso ajuda muito as nossas crianças, ajuda muito na questão do desenvolvimento deles mesmo. O xadrez é muito bacana e é muito importante. Eu também gostaria de falar sobre a população em situação de rua aqui de Assis. Assis é uma cidade muito quente. Nós, que temos condição de comprar uma garrafinha de água quando estamos na rua, nós sabemos como que a gente passa sede. Então, imagina essas pessoas que estão em situação de rua, que não têm condição de comprar uma garrafinha de água. Então, eu acho que poderia ser feita uma parceria com a Sabesp, para ser distribuído água na cidade, para deixar pontos de água, para que as pessoas, não só as pessoas em situação de rua, mas nós mesmos, porque às vezes a gente também não tem condição de comprar uma garrafinha de água, e não é todo comércio que a gente para que a pessoa vai ceder um copo de água, principalmente para uma pessoa em situação de rua, muita gente não cede, fecha a porta. Então, é sobre isso que eu gostaria de falar. São pessoas que não podem estar aqui para poder falar, mas eu acho que é nosso papel também legislar por eles. Então, agradecer aqui o tempo de vocês e pedir de coração que vocês pensem na população da cidade e pensem nesse orçamento que pode ou não ser executado por você, porque você pode não ter sido reeleito, mas a população precisa, e é para isso que a gente elege as pessoas. Eu estou aqui porque eu acredito na política e porque eu acredito que, vindo aqui, fazendo o pedido, eu vou ser atendida. Muito obrigada a todos. Antes de mais nada, agradecer a Karine. Ela esteve aqui já na audiência do ano passado, já fez as contribuições e está novamente deixando contribuições valiosas para a nossa discussão. Agora eu chamo a Ana, psicóloga da nossa cidade, cidadã, para fazer parte aqui da mesa e falar na tribuna. São cinco minutos, Ana. Você pode acompanhar a parte do relógio ali, que acabou de ser zerado. Fique à vontade com a palavra. Com licença, e agradeço a presença de todos aqui que estão contemplando e participando. Acho que a CIS ganha muito com essa participação, principalmente na área de fortalecer a democracia participativa. Eu venho falar hoje em nome da CIRCUS também, que é a Circuito de Interação de Redes Sociais, uma associação sem frios lucrativos, que é uma organização da sociedade civil que tem atuação firme e muito potente aqui na cidade, principalmente nas políticas públicas. A gente vem falar sobre alguns âmbitos. Nós temos algumas atuações participativas na esfera tanto municipal quanto estadual e federal, por meio do acesso a editais de fomento e também por meio de execução de emendas parlamentares. E também participamos ativamente dos conselhos municipais. Acho que é importante falar que nós temos uma ética que nos compromete com a vida, com a valorização dos vínculos e principalmente com fortalecimento comunitário e com sentimento de solidariedade e crescimento conjunto. Nós temos algumas ações, algumas premissas de indicação de uso de uso do recurso público para algumas áreas. Pensamos, por exemplo, na questão da saúde. Sou conselheira de saúde, tenho a felicidade de ter a BNE enquanto presidenta e também a felicidade de ter feito parte da gestão com a Cátia, agente de saúde, que tanto contribui para a participação e para a construção de uma estratégia de saúde da família que realmente atenda a população. Quando falamos de saúde, é o ponto central da nossa vida. É o que nos sustenta. A saúde não se mantém se nós não tivermos acesso aos itens primordiais. Se não tivermos acesso à habitação, se não tivermos acesso à segurança alimentar, se não tivermos acesso à escola, a trabalho digno, se não tivermos acesso aos mínimos da nossa vida, nós não temos saúde. O adoecimento cresce. E é nesse sentido que trazemos algumas pontuações do recurso aplicado esse ano. Na saúde, podemos ver que temos muitas ações voltadas para a área curativa, para a área da urgência e da emergência. No entanto, precisamos muito investir em prevenção de agravos. Prevenção de doenças. Porque nos custa muito mais um aparato grande e todo o complexo de um hospital do que uma organização que nós podemos fazer na ponta com ações mesmo de cuidado à saúde. E não somente dessa prática curativa, que é extremamente necessária. No entanto, nós temos condições de ir além. Falando nesse sentido da saúde, gostaria de pontuar que nós temos um investimento muito alto do tesouro mesmo, dentro do orçamento, principalmente na alta e média complexidade. Que é um compromisso do Estado, do governo do Estado, e o governo do Estado vem se abrindo mão. Já faz em muitos anos. Gostaria de trazer uma pontuação também no setor da cultura, pensando que a cultura também é uma base da nossa saúde, porque se nós não podemos nos expressar, nós não temos condições de ter a nossa subjetividade garantida, a nossa singularidade garantida. Então, hoje, estamos aqui com os companheiros da escola de samba, que há 45 anos existem e resistem aqui nesse município. A CIS já foi um polo muito forte do samba. No entanto, pela falta de investimento e uma hipocrisia tremenda, nós tivemos os recursos cortados. Então, gostaria que fosse incluído, principalmente porque, na parte da cultura, nós temos descritos lá uma parcela de R$ 3,2 milhões para eventos. e a cultura, a cultura das pessoas que estão fazendo. Gostaria ainda de falar da necessidade de apoio aos pontos de cultura, como o Galpão Cultural e a Ascabama, que não estão incluídas no orçamento e são políticas públicas federais, e que o município não se compromete em nenhum momento. Tenho mais coisas para falar, mas acho que é esse o tempo. Muito obrigado, Ana. Lembrando que o tempo aqui é limitado para que todos possam participar, mas que a gente vai abrir um período para que vocês possam sugerir emendas no orçamento e a gente trazer essa discussão aqui para a Câmara, e quem sabe sua emenda não pode virar lei no nosso município. Então, seguindo com a lista de inscrição, chamamos agora Sandra Carvalho da Silva, diretora administrativa da cooperativa Coca-Cis. Muito obrigado. Lembrando que são cinco minutos, a senhora pode acompanhar pelo relógio ali, 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 fique à vontade, com a palavra Sandra. Obrigada. Boa noite a todos. Como ele já me apresentou, eu sou a Sandra Carvalho da Silva, faço parte há 24 anos da cooperativa Coca-Cis, no município de Assis. Só fazendo um lembrete, a gente viu no orçamento que foi apresentado aqui na Câmara Municipal de Assis, e a gente viu dentro do orçamento o que é gasto dentro da Secretaria do Meio Ambiente. Só fazendo um lembrete que esse mês, esse ano, a gente não teve por dois meses reajuste para fazer a coleta seletiva, para fazer a coleta de lixo, e queira ou não, eu acho que muitos moradores que aqui estão participando dessa reunião, dessa Câmara, sabem da importância que é de separar a sua coleta, de separar o seu resíduo, do que é o reciclável e do que é o lixo. E é disso que 115 a 120 famílias sobrevivem na cooperativa. Então, eu acho que é um trabalho de cima importância, é um trabalho árduo, é um trabalho que muitos vereadores conhecem lá na Coca-Cis, e a importância que ele traz para o município. Só lembrando que o reajuste para o 2025, ele não foi reajustado, então eu queria que trouxesse na Câmara, trouxesse para a discussão o reajuste para esse tipo de trabalho, para esse tipo de mão de obra. E estou à disposição para qualquer pergunta. Muito obrigado, Sandra. Obrigada, eu. A gente agradece a sua contribuição. Agora passaremos para a fala do senhor André Luiz Viana, auxiliar administrativo. Pode subir à tribuna. Aproveito também para cumprimentar os vereadores eleitos, português, o gordinho da farmácia também estava aí, Zé Gotinha, se eu esqueci de alguém, vocês me avisam aí. Fernando Kiko, estava escondido aí. Muito bem-vindos, novamente. Boa noite. Com a palavra, André, fica à vontade. Boa noite, boa noite a todos. Sou auxiliar administrativo da cooperativa Cocacis, por sete anos, estou indo para o oitavo ano. Como a Sandra, uma das nossas diretoras, falou agora, na questão dos reajustes de contrato, faz dois meses que teve o aditivo de contrato renovado para a Cocacis, e no próprio contrato fala que é o reajuste anual conforme o índice do IPCA, do IBGE. E esse contrato teve o aditivo renovado por mais um ano, e não estão cumprindo com esse contrato, porque já há dois meses está defasado o valor. Nós fizemos um ofício para a Secretaria do Meio Ambiente, não obtivemos resposta à questão disso. Estamos vendo a questão do orçamento para o ano que vem. E também fizemos ofício junto à Comu, onde nós enviamos o aditivo assinado, junto à Prefeitura. Também não obtivemos resposta. Já faz dois meses aí. Estamos tendo dificuldades junto à questão do meio ambiente, junto à Secretaria, porque está tendo alguns descontos referentes aos nossos contratos. A gente fez reunião com a secretária. Também cobramos junto a ela essa questão do reajuste. Ela pegou e falou que era com o financeiro, não era com ela. Então, a gente espera que, para o ano que vem, vocês possam olhar com carinho a questão desses contratos junto ao meio ambiente, junto à Cocacis. Igual a Sandra falou, são 115 famílias, que dependem desse contrato, desse trabalho, que não é fácil, de chuva, sol, frio, querendo ou não, o pessoal está na rua coletando material. Então, a gente espera que daqui para frente, lógico que estamos se dando ano, não tem mais o que a gente está fazendo, mas um apoio junto dessa Casa de Leis, junto à Prefeitura também, aos novos que estão entrando daqui para frente, os que estão sendo reeleitos, que também possam ver pela gente e pela população também, como a colega falou agora há pouco. E a questão desses é juntar parcerias com a Prefeitura, para a gente estar tendo essa parceria, e diminuir essas dificuldades, criar um elo de comunicação entre as gestões, tanto o Legislativo, a Câmara Municipal e a Cocacis, e a Secretaria do Meio Ambiente, dependendo de quem entrar, secretário, meio ambiente, daqui para frente ou não, para a gente estar vendo o que é melhor, tanto para ambas e para a população também, que isso acaba deixando a desejar o nosso trabalho perante a cidade de Assis, questão da coleta, poder investir em melhorias, capacitação dos cooperados, divulgação na cidade, fazer uma coisa mais assim para trazer melhorias e questão dos materiais coletados na cidade. E é isso daí. Muito obrigado, André. Aproveito para... Em nome da cidade de Assis, agradecer ao trabalho da Cocacis, agradecer aí, inclusive, a gente viu notícia recente que vai aumentar os horários da coleta, a gente tem certeza que esse trabalho cooperativo é fundamental para a sustentabilidade no nosso município. Chamo agora para compor a tribuna, e utilizar a palavra, Jax Anderson da Silva, do Galpão Cultural. Muito bem-vindo, Jax. O senhor tem cinco minutos, pode olhar através do relógio aqui. Muito obrigado. Boa noite a todos. Vou agradecer a presença de quem pôde vir, quem não pôde também, que estão acompanhando nós pela internet, pela televisão, entendeu? Eu queria falar mais na área social. Eu estou aqui como representante dos moradores de rua, eu tive uma fase que nem todos tiveram também. E o que acontece? Hoje nós não temos um lugar de acolhimento. Foi destinada uma verba que eu acompanhei ali de 200 mil para acolhimento. Mas o acolhimento na casa de passagem é só um dia, dois dias. E não tem como se organizar em um dia, dois dias. Agradeço ao pessoal do Pop Rua ali, que está presente também, entendeu? Que dão assistência para nós, tanto na área da cultura, na área do lazer, para distrair. Só que eu acredito que, dentro desse orçamento, poderia fazer uma casa que nós pudéssemos ficar um tempinho a mais para se organizar. porque nem todo mundo que está na rua é bêbado, é drogado. Muitos têm capacidade de trabalhar, têm profissão. Só que, porém, você vai na casa de passagem, você fica dois dias. Como que você vai arrumar um serviço? Onde você vai tomar banho? Onde você vai levar uma marmita? Fazer uma comida ali para você ali? Então, eu acredito que, dentro desse orçamento aí, poderia fazer uma casa ali que nós pudéssemos, pelo menos, se organizar. E nós precisamos do quê? Um mês. Vamos pôr para se organizar. E hoje não tem. A outra questão também é a questão do nosso direito ali. A legislação, o Código Civil, sabe que nós temos nosso direito. Educação, saúde, lazer, o direito de ir e vir. E eu acredito que aqui tem quase 105 mil habitantes, ou um pouco mais aqui em Assis. Poderia trazer um bom prato para a cidade também, entrar no acordo com o governo estadual, porque nem todo mundo que está na rua tem condições de pagar 20 real, 30 real na marmita. Então, muita gente vai no farol e muita gente reclama. o cara fica pedindo todo dia. Mas ele não tem um lugar para se estabilizar. Como que ele vai mudar a vida dele? Muitos querem mudar de vida, querem voltar para a família, só que muitos têm vergonha de voltar para a família que nem um mendigo, que, na situação de morador de rua, às vezes, você quer chegar lá, quer levar um presente para o seu filho, quer fazer um agrado para a sua mãe, para o seu pai. E, em cima disso aí, o cara fica com vergonha e continua na rua. Hoje mesmo, vamos dizer assim, atualmente, Assis tem quase 150 modores de rua. E fica um para o lado, um para o outro, um para o lado, um para o outro. Por quê? Porque não tem para onde ir, não tem a confiança de ir em uma obra, o patrão te dar um emprego ali, porque vê você todo dia ali na rua. Então, em cima disso aí, eu ia falar mais da área social mesmo, porque tem como mudar isso daí. Que nem o orçamento, como eu falei, foi 200 mil para o acolhimento. Mas o acolhimento de um dia, dois dias, e depois te jogar para a rua de novo, vai ficar na rua de novo. Eu tive meus problemas e hoje eu estou na rua, porque eu tenho vergonha de ir lá ver meus filhos, de não ir com a roupa digna, de não ir bem alimentado e de chegar lá também e não poder fazer um agrado para eles. Eu tive muita fase boa na minha vida, só que teve meus déficits também, que eu acabei a aderir na rua. Então, mas na questão da área social, eu acho que uma verba dessa poderia ser destinada para outras coisas também. Como eu falei, o bom prato, dá para fazer um acordo com o governo estadual. Entendeu? um alojamento, nem que fosse ali por um período. A casa de passagem, que nem eu falei, é um dia, dois dias. Pronto. O que o cara vai fazer em um dia, dois dias? Vai ser jogado para a rua de novo, que nem eu já fui, eu já passei por lá também. Entendeu? Então, eu ia fazer esse pedido aí na área social, em nome de todos os moradores de rua. Entendeu? Que nem eu falei, nem todos os moradores de rua é mau elemento. Certo? Então, em cima da área social, eu ia fazer esse pedido para vocês aí, nossos futuros governantes, como a Cisense também, eu ia fazer esse pedido para vocês verem para depois também, que eu falei, muita gente vai pedir uma moeda ali, o cara te xinga, fala, sai daqui, seu mendigo, sai daqui. Entendeu? Então, em cima dessa área aí, eu ia fazer um pedido tipo de um alojamento provisório. Não é que nós vamos morar lá, mas pelo menos para dar um tempo de trabalhar. muito obrigado, já que sua contribuição foi muito importante, principalmente porque deu voz a muita gente que muitas vezes não vem aqui na Câmara Municipal, não tem condição de estar fazendo esse posicionamento que você fez aqui agora. Então, saiba que aqui no Legislativo, a Casa do Povo é a Casa de todos vocês e todos vocês têm direito de participar, de falar, de dar suas sugestões e é para isso que a gente está aqui. Agora, passando a palavra para a rainha das audiências públicas, Benedita, sempre presente, estuda o orçamento como ninguém, com a palavra, fica à vontade, se quiser falar da mesa ou da tribuna. Benê. Obrigada, Fernando. mais uma vez, presentes nessa mesa de audiência pública, onde... E eu fico feliz, muito feliz mesmo, de ver essa plenária cheia, porque normalmente dá para contar nos dedos de uma mão, não é isso? E hoje nós estamos vendo todo mundo, tomara que isso continue daqui para frente, para que a gente possa estar discutindo as políticas públicas, dependendo que o orçamento seja muito bem aplicado. Esse é o trabalho do cidadão e esse é o trabalho dos conselhos municipais. E com a ajuda de vocês, nós vamos ter cada vez mais força para que isso aconteça. E eu quero dizer, esse ano eu não tenho perguntas, Felipe, Fernando, porque pela primeira vez foi nos apresentado o orçamento anual do Conselho, passou pela reunião ordinária, o Almir nos apresentou, quero agradecer ao Almir por ter apresentado todas as propostas que estão nesse orçamento para 2025, embora existam algumas questões que a gente precisa estar analisando, e quem realmente for administrar esse orçamento vai deparar com o orçamento 6,16% menos na saúde. Eu sei que é o primeiro orçamento maior que do município é a saúde, inclusive maior, um pouquinho maior que o da educação, que sempre foi o maior investimento. mas o que nos preocupa é que o orçamento, ele iniciou o ano passado, o começo desse ano, a lua do ano passado estava prevista R$ 137,761,047,91, foi aprovado aqui na Câmara, e iniciou o orçamento com esse valor. em agosto, nós fechamos a prestação de contos da aplicação do município em R$ 174,206,05,52, e para o ano que vem, está previsto o orçamento de R$ 163,480,000, eu sei que é uma diferença de R$ 10,726,05,52, R$ 5,52, é uma diferença grande, e analisando aqui, esse dinheiro está faltando em gastos essenciais na secretaria, que de uma forma ou de outra vão ter que ser remanejados para que isso consiga atender o ano todo, mas o orçamento foi aprovado pelo Conselho, existe a possibilidade, como nós iniciamos com o valor de R$ 137,00, existe a possibilidade de receber emendas parlamentares, e espero que o ano que vem também se consiga, porque da forma que está aqui, vai faltar principalmente uma das rubricas que está mais prejudicada aqui, é parceiros do SUS, que é a Santa Casa de Misericórdia de Assis. Então, o corte maior está aqui. Então, a gente precisa, quem for assumir esse orçamento, e o Conselho Municipal, ajudar nessa questão do orçamento para ser investido na saúde. então, era isso que eu tinha para dizer. Não tenho perguntas, porque todo ano eu venho com as perguntas que eu pego pelo site da Câmara, e faço esse trabalho de distribuir as rubricas de gastos, comparando o orçamento que está sendo executado com o orçamento a ser aplicado no ano seguinte. e esse ano foi nos apresentado antes no Conselho e foi possível fazer essa avaliação antes. Muito obrigada. Muito obrigado pela contribuição, Benedita. Passo a palavra agora ao senhor Tiago Corado Lima. Fique à vontade para utilizar o microfone da mesa ou, se preferir, utilizar a tribuna. Boa noite a todos. em nome do vereador Fernando, eu cumprimento a mesa, agradeço a sua oportunidade, eu sou supervisor de ensino do município, antes de qualquer coisa eu sou cidadão, nascido e criado no município de Assis, e me mantenho aqui por escolha, porque acredito nessa cidade, e, sobretudo, acredito na educação do nosso município, e uma das minhas preocupações nesta noite ao olhar para esse orçamento é que me parece que não foi previsto de forma adequada à questão que vem sendo discutida há alguns meses, há anos, talvez, que é o pagamento do piso do quadro do magistério. e nos preocupa muito por conta das judicializações que isso vem gerando por essa forma do Executivo Municipal tratar os professores e a educação, o que é lamentável, pensando num município como o nosso, que tem todas as possibilidades de ter uma educação de primeiro mundo. Então, essa é uma das minhas preocupações, me parece que na LOA não foi regulamentado um valor acontento para que a gente possa fazer isso. E, em contrapartida a isso também, nós precisamos começar a pensar na valorização dos profissionais do magistério em nossas cidades. Nós queremos qualidade de educação, os indicadores do MEC também estão apontando que a questão da valorização dos profissionais é um dos pontos essenciais para o avanço. E, nesse sentido, nós não vemos também no orçamento uma movimentação para isso. Para além dos profissionais do quadro do magistério, que são os professores, os diretores de escola, coordenadores pedagógicos, supervisores de ensino, professores de todas as modalidades, educação física, inglês, artes, os professores que trabalham com as nossas crianças bem pequenas nas creches, nós temos a questão do quadro de apoio da educação, ou seja, os funcionários que atendem nas escolas, que são as merendeiras, que são os agentes escolares, que é todo esse pessoal que dá o amparo para que a nossa educação de fato funcione. E nós precisamos pensar em uma valorização. É vergonhoso o salário que os nossos profissionais que cuidam das nossas crianças, que são o futuro da nossa cidade, nesse momento tem. Então, pensando em toda essa receita, me preocupa muito que o Executivo não esteja preocupado com essas questões. Outras questões que nós temos também a questionar, por exemplo, é a previsão da construção das quadras das escolas, as estruturas das escolas públicas, porque tudo isso também é uma parte do orçamento. Obviamente que nós sabemos que haverão as contras partidas dos convênios, que eu espero que a nova administração tenha muita responsabilidade e muita força de vontade para correr atrás dos convênios, o que não vimos nessa atual administração com grande afinco, mas que nós precisamos rever as estruturas das nossas escolas. Essa questão da alimentação escolar é um ponto que nós também precisamos rever dentro desse orçamento. A complementação que o município faz aos recursos também é muito pouco. E nós não temos visto dentro das escolas, e é um questionamento que é bom que todos saibam, que as nossas comunidades nos conselhos participativos apontam com frequência. Uma outra questão que eu quero trazer aqui, das nossas preocupações da educação, é a grande quantidade de compra de vagas em creches. E aí nós estamos falando da construção de escolas. O quanto desse orçamento é destinado para a compra de vagas? e aí nós temos uma rede do tamanho da nossa e nós não construímos escolas, nós não ampliamos as nossas escolas. E nós temos espaços físicos em nossas escolas municipais para que elas sejam ampliadas e para que a gente possa, inclusive, atender mais crianças da creche e não gastar o que nós temos gastado hoje com a compra de vagas terceirizadas para fazer o atendimento das nossas crianças. E, para além disso, eu gostaria de dizer que nós precisamos de um investimento maciço nas escolas de tempo integral. O governo federal vem sinalizando algumas políticas públicas voltadas para isso e hoje, infelizmente, nós temos muito pouco do orçamento da educação destinado a políticas públicas para as escolas de tempo integral. muito obrigado pelas ponderações e contribuições, Thiago. Não preciso nem dizer que eu assino embaixo e lamentável que a gente ainda hoje tenha que continuar discutindo essas coisas com o pagamento do piso, que é o mínimo do mínimo. Mas, dando continuidade, chamo Reinaldo Farto Nunes para ocupar a tribuna da Câmara Municipal, novamente, português. Com a palavra, Reinaldo Farto Nunes. Obrigado, Fernando. Em seu nome, cumprimento os demais componentes da mesa, demais vereadores, os eleitos. Lamentar, inicialmente, a ausência dos secretários da atual administração e da futura também. Vejo só uma integrante da futura administração presente. Mas, eu tenho algumas questões para serem apontadas aqui, fruto de muito debate com a população nas últimas semanas. Mas, eu começo dizendo que continuo defendendo o orçamento participativo, não apenas uma audiência pública na Câmara Municipal. Acho que a Câmara, já que a Prefeitura não faz, poderia estimular audiências públicas nos mais diferentes bairros e por temas também, na área da cultura, na área da assistência social, na área da saúde, enfim. Acho que, se a Prefeitura não implantar o orçamento participativo, a Câmara pode fazer audiências como essa em diferentes regiões da cidade e por temas também. Claro que nós estamos aqui para cobrar promessas feitas de campanha que devem estar incluídas ou, se não estão, poderão ser incluídas no orçamento de 2025. Me refiro ao PA Maria Isabel funcionando 24 horas. Foi uma das promessas de campanha. Sabemos que isso tem um custo. É necessário que mais trabalhadores sejam contratados, é necessário que mais medicamentos sejam adquiridos, é necessário que haja mais investimento na saúde pública com o funcionamento do PA Maria Isabel. Nós já estamos buscando junto à Secretaria da Saúde qual é o custo atual para saber o que implicará o funcionamento do PA 24 horas. Então, queremos que isso seja apontado no orçamento. Da mesma maneira, na área da saúde, nós temos um problema na Vila Operária que a UBS da Vila Operária acabou recebendo todos os usuários da UBS Central que foi fechada anos atrás e não se discute mais. Então, nós estamos propondo que seja reaberta a UBS Central para desafogar o atendimento na UBS da Vila Operária. Estamos também aqui lembrando que no orçamento deve haver alguma previsão, se não há, deverá haver, porque há uma promessa de campanha também do aumento do programa de alimentação, de assistência social, o PAS dos servidores para R$ 800. e isso tem que estar previsto no orçamento já em 2025. Da mesma maneira, o Vale Alimentação ou qualquer outro projeto similar, se não conseguirem descobrir, anda em 8 quilômetros por quem Cândido Mota tem e os aposentados da Prefeitura lá recebem o que aqui foi cortado e também é uma promessa de campanha. Um programa de proteção aos animais abandonados, de pequeno e grande porte, que nós temos em Assis. Animais maltratados e abandonados que não têm local, inclusive, para que sejam protegidos, mesmo que temporariamente. Sinalização de marginais das linhas férreas. Nós sabemos que várias marginais foram abertas e, infelizmente, algumas delas não têm sinalização, colocando em risco a segurança de pedestres e até de ciclistas que, por elas, trafegam. Reforma da concha acústica. Nós estivemos lá no domingo, na frente da concha acústica, a maquiagem é bonita, mas atrás completamente abandonada, totalmente abandonada e que precisa ser reformada. Concha acústica, Cornelio Fortuna. Cobertura daquele espaço André Francisco de Assis, que todo mundo chama de Walter Manssolelli. E aqui faço uma proposta, inclusive, já começamos a discutir na Escola de Samba da Vila Operária, da possibilidade de fazer uma apresentação de carnaval ali com aquela área coberta, não apenas com a estrutura metálica. Talvez seja um espaço para atividades culturais. Placas de denominação que faltam em praças e logradouros públicos. prolongamento da pista de caminhada da Walter Fontana. Uma equipe de manutenção das praças e academias ao ar livre e dos parques ecológicos. Também, adaptação dos prédios públicos para acessibilidade. Muitos prédios, inclusive a Prefeitura, até pouco tempo não tinham sequer AVCB, que é a autodivistoria do Corpo de Bombeiros. Ou seja, percebe-se que muita coisa precisa ser incluída no orçamento. E o objetivo da nossa participação é usar a tribuna e deixar por escrito essa nossa contribuição. Obrigado. Muito obrigado. Encerramos assim o uso da palavra pelos inscritos e passaremos agora as perguntas formuladas por escrito. Solicito ao vereador Dionísio de Gêneve, que está secretariando os trabalhos dessa noite, que proceda à leitura das perguntas admitidas. Lembrando que cada pergunta terá o direito de resposta pelos expositores no prazo de cinco minutos. No caso, o expositor, não é, Felipe? Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. A primeira pergunta formulada foi pela professora Thales. Ou seja, as duas perguntas formuladas foram por ela. A primeira seria gostaria de explicações sobre a diminuição do orçamento do orçamento de 2025 para os conselhos Educação, Alimentação e Fundeb. E o porquê os conselhos não possuem a autonomia para gerir seu orçamento. Essa é a primeira pergunta. Felipe, tem cinco minutos para a resposta. Boa noite, Thales. A manutenção do conselho, todas as despesas do município é feita uma projeção do gasto que foi realizado durante o ano. Então, a projeção dos gastos do conselho levou a uma diminuição. A gente tinha uma dotação lá que não vai ser utilizada. A gente acredita que se deixasse essa mesma dotação no conselho, não seria utilizada no ano de 2025. Por isso, houve uma diminuição, principalmente em diárias. A gente tinha R$ 50 mil de diárias por conselho, por isso que a gente diminuiu o valor das diárias. Quanto à gestão, a gestão é feita pelo executivo. A gestão dos recursos do município é feita pelo executivo. Então, não tem como o conselho gerir. O conselho solicita a secretaria e a secretaria faz a gestão do recurso. Ok, vamos passar para a segunda pergunta, feita pela professora Thales. Embora a questão do piso nacional já esteja resolvida judicialmente, por que o executivo ainda permanece sem a previsão deste piso, que é o mínimo para os profissionais da educação no orçamento para o ano de 2025? O piso, hoje, é uma questão que está judicializada. Aproximadamente 70% dos professores recebem, de maneira judicial, essa diferença do piso salarial. Então, a administração mantém no orçamento o valor que é pago hoje, projetado para 2025, e aí, se judicialmente for decidido que é pagar ou a nova gestão decidir pagar o piso, terá que ser feito alguns ajustes para adequar o orçamento. Ok, apresentação a essas duas perguntas. Perfeito, então, encerramos o expediente das perguntas por escrito e passaremos ao uso das palavras pelos vereadores. Dando prosseguimento à audiência, os vereadores dispõem de cinco minutos para formular perguntas ou se pronunciarem sobre o projeto. Antes de abrir, eu só queria pegar o gancho para continuar e trazer um questionamento sobre essa questão que foi pontuada pela TARDES do pagamento do piso. A gente está tratando da lei orçamentária anual que ela estima a receita e fixa a despesa para o ano que vem, ou seja, quanto que a gente vai arrecadar e quanto a gente vai precisar gastar. E soa um pouco irresponsável fiscalmente a gente esperar uma decisão judicial que já vem acontecendo, como foi mesmo apontado, 70% dos professores já estão recebendo o piso via judicial, portanto, existe uma segurança jurídica e a resposta que a gente tem é que não existe planejamento nenhum no orçamento para isso? É isso mesmo, Felipe? Ou seja, se o orçamento que a gente está discutindo agora vai comportar o piso ou se a próxima secretária para pagar o piso vai precisar tirar dinheiro de outros lugares. Acho que, em suma, é isso. Assim como foi feito em 2024, o orçamento da Secretaria de Educação prevê a contratação de novos profissionais, tem um aumento de folha, é uma questão de gestão, se vai ser contratado novos profissionais ou vai ser pago o piso. É uma decisão administrativa que deve ser tomada a partir de 1º de janeiro. Hoje, a gente prevê o pagamento dos salários da forma como está sendo feito e o aumento da contratação de profissionais. Então, a decisão de que forma o orçamento vai ser gerido em 2025, cabe à administração. a gente tem dotação, a verba é a mesma. Essa é a pergunta, Felipe, porque, assim, desculpe interromper, como eu disse, a gente está planejando para o ano que vem e está na iminência, já há um bom tempo, disso transitar em julgado e ser condenado a pagar o piso para todo mundo. Então, a minha pergunta é, se o secretário que assumiu a Secretaria em 2025 receber logo em janeiro uma condenação para começar a pagar o piso, se existe dotação orçamentária nessa proposta elaborada pelo Executivo? Existem condições para pagamento. Esse valor comporta? Sim. Perfeito. Passo a palavra aos vereadores, quem gostaria de se inscrever? Obrigado, Sr. Presidente. Com a palavra, o pastor Edinho tem cinco minutos. Boa noite, presidente, toda mesa, público presente, pessoas que nos assistem através da TV Câmara. Primeiramente, quero registrar a presença da Elenice Alzira, lá do Abrigo A Idosos, que está como interventora, lá do Abrigo, e ela pede aos vereadores e também ao Executivo um apoio maior, porque o Abrigo A Idosos está precisando muito do socorro da Câmara Municipal e também do Executivo. Sr. Presidente, uma pergunta sobre o transporte público, se vai aumentar, vai colocar no orçamento mais transporte público, se você pode dar, é uma pergunta que fizeram para nós aqui, como vai estar sobre o transporte público, sabendo da necessidade de muitas pessoas que moram em lugares mais distantes do centro e dificuldades para poder vir a trabalho, a negócio, muitas pessoas estão até perdendo empregos por não ter um transporte público para essa população. Então, é esse questionamento que passava para nós. Boa noite, pastor Edinho. Sobre o transporte público, foi destinada uma dotação específica para investimento no transporte público, para compra de mais ônibus, para manutenção dos ônibus. Eu não sei especificar, tecnicamente, se há uma proposta para aumento dos horários, aumento de linhas. Eu sei que foi deixado um milhão de reais para a aquisição de novos veículos. É isso que eu tenho de informação. Sim, Felipe. E é importante o aumento de linhas e a próxima prefeita dar uma atenção maior, porque eu anseio e a procura é bastante aos vereadores. Obrigado, Felipe. Segue em discussão. Peço as palavras, senhor presidente. Com a palavra, presidente. Muito obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar o senhor, toda a mesa. Felipe, muito obrigado por estar aqui hoje. Todos aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, Rádio Câmara e aqueles que estão hoje aqui no plenário. É interessante, eu gostaria de falar alguns pontos aqui que eu vi no orçamento e que chamam a atenção. Começando pelo nosso terminal rodoviário, que em termos de receita gera em torno de um milhão de reais e uma despesa de um milhão e quinhentos e quarenta e sete mil reais. Só de vencimentos, pagamentos de funcionários, um milhão e noventa e cinco mil e quatrocentos no transporte, no terminal rodoviário. Isso é uma questão que a próxima gestão tem que adequar, porque está dando prejuízo ao nosso terminal de acordo com o que consta no orçamento. O cemitério municipal também. Ele tem uma receita de aproximadamente oitocentos mil reais e uma despesa de um milhão e cinquenta e oito mil. Só de vencimentos com funcionários, setecentos e oitenta e um mil e seiscentos reais. Também é uma coisa que precisa se reestruturar dentro da próxima administração. Quanto o pastor Edinho falou de uma situação muito interessante, que é a questão dos asilos, que abrigam os nossos idosos. Nós sabemos que essa demanda hoje aumenta muito em nossa cidade. Nós vemos hoje que nós temos hoje em média cento e setenta e duas pessoas esperando uma vaga nos asilos. Isso com tendência a aumento. Então, hoje nós temos ao abrigo dos idosos previsto no orçamento setenta e um mil, novecentos e trinta e nove mil. Asilo, São Vicente de Paulo, cento e dezenove mil. Lar dos Velhos, cento e trinta e seis mil por ano. Então, isso eu acredito que é um valor praticamente irrisório, que deve ser repensado pela próxima gestão e que essas entidades sejam atendidas com um melhor objetivo para que possa cumprir com as suas necessidades, que é manter essas pessoas que lá são atendidas. nós temos aqui também a questão do transporte público, que o Felipe estava vendo, há um investimento considerável de um milhão e setecentos e trinta e cinco mil e quatrocentos reais, então, que pode perfeitamente a próxima gestão destinar para que essas linhas do nosso transporte público sejam readequadas. Quanto ao piso, conversando com o Felipe aqui, é uma situação que está fácil de se adequar. Em torno de quatro a cinco milhões pagaria esses pisos, o Felipe, terminaria, zeraria toda essa situação. Então, não é uma situação que está difícil de resolver, eu acho que a nova gestão também tem que ver com bons olhos essa situação dos professores. É claro que esse orçamento, para que todo mundo saiba, quem está fazendo esse orçamento, essa previsão orçamentária, é de acordo lá com o que foi construído lá no PPA, lá atrás, e é claro que é feito por essa gestão. E é difícil traçar planos para outra gestão de como vai se readequar esse orçamento, porque esse orçamento é feito por essa administração. A próxima administração vai ter que readequar praticamente todo o trabalho desse, que foi feito nesse orçamento. É claro que as promessas de campanha têm que ser cobradas, elas têm que ser, e são positivas, mas eu tenho certeza que isso dá para ser feito dentro do próprio orçamento. E nós, como Câmara Municipal, estão aqui para mim para cobrar que isso seja feito. Mas só dizer que a gestão que vai assumir não tem como mudar esse orçamento. Se vai subir o valor do vale alimentação, de onde vai tirar, isso é um problema da próxima gestão que vai ter que, nesse orçamento, procurar uma brecha e readequar todo o orçamento. Então, não existe fórmula mágica. Não adianta a pessoa querer mudar o orçamento aqui de uma maneira que, ah, mas as promessas não estão contidas nesse orçamento. Claro que não. Não foi a atual gestão que prometeu isso. A atual gestão não tem essa visão ainda. A próxima gestão vai ter que se readequar dentro desse orçamento e procurar cumprir com as suas propostas. Acho muito interessante a primeira senhora que veio aqui falar do auxílio, tratamento às restantes, do pré-natal que hoje realmente deixa a desejar. E eu acho que tudo isso vai evitar custos lá na média e talvez na alta complexidade, principalmente no atendimento infantil. Muito obrigado, seu presidente. Obrigado. Segue em discussão? Algum vereador mais gostaria de falar? Então, vou começar. Eu gostaria de começar, Felipe, porque recebi com muito bons olhos a notícia da BD de que o orçamento passou pelo Conselho Municipal, porque, assim como a audiência pública tem por finalidade construir esse orçamento participativo que o português estava falando, apesar de ser só aqui, a intenção é justamente ouvir vocês. E os conselhos são instituições da administração justamente que cumprem esse papel. Aproveito para cumprimentar a Nelma aqui da Casa dos Conselhos. Então, eu queria entender por que o orçamento da saúde é discutido no conselho junto com a sociedade civil e o orçamento da educação não. Fernando, como foi muito bem colocado pela BN, uma iniciativa do Almir, secretário da Saúde, antecipou a reunião e marcou com o conselho. A gente fez uma apresentação do orçamento na Secretaria da Educação. A audiência da Prefeitura foi realizada na Secretaria da Educação, foi publicada no Diário Oficial. E, no momento, nós conversamos que o conselho poderia fazer uma reunião para discutir o orçamento assim como a saúde faria. é, infelizmente, isso não aconteceu de fato, que a gente gostaria de estar discutindo aqui, novamente, repito, com os secretários, gostaria que essa discussão tivesse sido feita nos conselhos, mas, infelizmente, isso não aconteceu com a educação. Continuando no assunto da educação, sobre o piso, Felipe, a gente falou sobre a previsão orçamentária para o ano que vem e o senhor disse que tem o aporte necessário para fazer a execução caso a prefeitura seja condenada a pagar o piso. Em relação ao retroativo, a prefeitura tem um cálculo de quanto precisará ser pago referente ao retroativo que, por omissão ou negligência, não foi pago no momento e tudo isso já está judicializado, como você mesmo disse, 70% dos professores já estão conquistando esse direito. Como é que ficou esse passivo? Quanto que a gente tem hoje de retroativo do pagamento do piso previsto para ser pago em 2025? Fernando, eu posso dizer assim, no momento nós não temos nada de retroativo, a prefeitura não tem nenhuma condenação a pagar retroativo, isso está sendo discutido. Então, a prefeitura não tem um cálculo e nós não temos uma condenação ou alguma obrigação de pagar até o momento aquilo que é retroativo. E como que é calculado? Porque existe uma dotação orçamentária específica para o pagamento de sentenças judiciais. isso está em cargos gerais do município. Como que vocês calculam isso? Porque a prefeitura precisa pagar, obviamente, muitas coisas que ainda não foram julgadas. Como é que isso é estimado? Nós recebemos, todo ano, até o mês de julho, saia de abril, maio, o mapa de precatórios, da divisão de precatórios do Tribunal de Justiça. E nós recebemos, durante o ano, um valor considerável de requisitório de pequeno valor. Então, a gente põe no orçamento exatamente o valor do mapa de precatório e estimam o valor a mais para que vá pagando, durante o ano, o requisitório de pequeno valor. Então, aquilo que tem previsto no orçamento é para empenhar todo o mapa de precatório do ano que vem e uma estimativa dos valores de requisitório de pequeno valor. Perfeito. Só gostaria de justificar a minha ponderação, porque a gente fica preocupado de como será a execução orçamentária quando essas condenações começarem a sair. Se hoje a Secretaria Municipal de Educação tem dificuldade de arranjar a dotação para pagar o piso do que está em efetivo exercício, imagina quando a gente começar a chegar a essas requisições de pequeno valor, esses precatórios referentes aos professores que já ingressaram na Justiça e têm direito a esse valor. Então, só gostaria de deixar ressaltado essa falta de responsabilidade fiscal da Prefeitura em estimar esses gastos e ser transparente com isso, porque o próximo secretário vai assumir, a gente tem os conselhos aqui e ninguém sabe qual o tamanho dessa bomba que vai explodir no colo da próxima gestão. Dando continuidade, Felipe, eu reparei que a ficha dentro do orçamento para readequações, consertos e manutenções de academia ao ar livre prevê uma dotação de somente 10 mil reais. E a gente tem algumas dessas praças com academias ao ar livre na nossa cidade e são equipamentos que geram custos de manutenção, tanto é assim que passa todas as sessões da Câmara aqui praticamente, pelo menos em uma indicação, um requerimento, solicitando essa manutenção nesses equipamentos. Então, eu queria saber se o executivo acha que esses 10 mil são suficientes para fazer essa manutenção e como que vai lidar com essa verba tão ínfima para um projeto tão importante. Fernando, a gente tem uma atividade aberta no orçamento para manutenção de academias ao ar livre. Hoje, se a gente pegar o orçamento do município, o gasto nessa atividade é mínimo. Então, talvez a manutenção seja feita pela própria administração com recursos da manutenção do departamento de obras ou com o pessoal próprio, porque não vem sendo gasto nessa atividade específica. Então, a gente projeta o gasto para o próximo ano conforme vem sendo gasto durante o ano corrente. Mas a gente gastou no ano corrente somente 10 mil reais da manutenção? Não, eu não tenho empenho considerável nessa atividade. Por isso que eu falo. Talvez a manutenção esteja sendo feita com o recurso da Secretaria de Obras com o de obra de obra própria. uma dotação orçamentária própria para readequação com certos e manutenções, sendo que a gente está utilizando o recurso de outra ficha? A estrutura orçamentária repete aquilo que está no PPA. Claro, só para deixar claro que não faz sentido nenhum a gente criar uma dotação orçamentária de readequação com certos e não tirar o dinheiro daqui. Isso significa o desvirtuamento do próprio orçamento. em relação à merenda escolar, em especial à conclusão da cozinha piloto. Tem a previsão aqui de R$ 6.576.023,79. Essa é a última parte da cozinha piloto. Existe previsão para terminar ela em 2025? Todo o contrato da construção da cozinha piloto já está empenhado. A gente teve uma queda da arrecadação do QESI e já veio para a Casa de Leis um projeto de R$ 600.000 para pagar pelo Tesouro a finalização. Então, todo o contrato está empenhado. Caso não termine esse ano, ele vai passar como reza pagar, por isso não tem previsão no orçamento para 2025. O contrato vai ficar empenhado. Se não der tempo de terminar em 2024, ele vai terminar em 2025, mas ele vai passar empenhado como reza pagar. E dentro da dotação destinada ao pagamento de pessoal para a cozinha piloto, existe alguma previsão para algum reajuste ou aumento para as merendeiras? A previsão para todos é o reajuste inflacionário, não existe um planejamento para aumento de nenhuma classe específica. Perfeito. em relação à cultura. A gente tem alguma verba prevista para o carnaval? Aproveito para cumprimentar o pessoal da escola de samba que está presente aqui na reunião. Todos os eventos do município vão se enquadrar dentro dos eventos artísticos e culturais. A forma como esse recurso vai ser utilizado depende do secretário, depende da administração. A gente tem um recurso considerável ali para fazer os eventos durante todo o ano. o carnaval é um evento popular que pode ser enquadrado dentro dessa dotação. Só para a população ter ciência, para a ficha de eventos artísticos e culturais a gente tem uma dotação de R$ 3.260.200. Segundo o que eu conversei aqui com o Felipe, sai dessa verba também os custos dos shows da FICAR. Então, essa conversa vai ter que ser feita com o próximo secretário de Cultura para que possa haver uma distribuição mais justa desse recurso. além disso, Felipe, eu gostaria de perguntar sobre a ficha guia, sarjetas e sarjetões, que são destinadas à adequação dos logradouros públicos, que muitos não têm a guia, não têm acessibilidade na calçada. Então, eu queria entender se essa verba de R$ 100.000, ela é considerada o suficiente para a Prefeitura ou está mais ou menos lá naquela estruturação dos concertos da manutenção da Academia ao ar livre. Não, essa dotação é o suficiente para fazer as adequações do município, é uma projeção feita em cima daquilo que foi utilizado em 2024. A gente enxerga como prioridade, porque o cidadão que não tem a calçada no seu terreno, ele é multado, ele precisa fazer as adequações, e muitas vezes a gente vê que o poder público não dá o exemplo fazendo isso nos logradouros públicos. Então, é muito importante, parece supérfluo, mas em questão de acessibilidade, em questão da própria drenagem pluvial é fundamental. No gabinete do prefeito, existem três fichas para pessoa jurídica, uma no valor de R$ 989 mil, outra no valor de R$ 284 mil e uma no valor de R$ 55 mil. Eu queria entender quais contratos estão abarcados aí no gabinete do prefeito para pessoa jurídica e por que tem três fichas para a mesma finalidade. A de R$ 900 mil é o contrato com a FUNAP, que é da Secretaria de Administração Penitenciária, são dos reeducandos, o contrato que o município tem com os reeducandos para fazer manutenção na cidade. R$ 280 mil, se eu não me engano, é dentro do gabinete do prefeito, é manutenção, viagens e demais despesas do gabinete. e R$ 50 mil é do Fundo Social de Solidariedade. Existe uma verba prevista aqui na Secretaria Municipal de Esportes de R$ 510 mil para manutenção da divisão das praças desportivas. Esse recurso é para alguma reforma ou é só manutenção de rotina? Se for para alguma reforma, se você sabe indicar quais praças desportivas serão agraciadas com essas melhorias? Olha, na elaboração do orçamento, eu não tive indicação de nenhuma localidade específica. Eu acredito que esse recurso seja para manutenção das diversas praças esportivas do município. Perfeito. Aproveitando a pontuação do Jax sobre o Bom Prato, a gente tem no nosso município o Restaurante Popular. Quanto que está destinado ao Restaurante Popular? Como que está sendo executada essa verba? o Restaurante Popular, junto à Prefeitura, ele só recebe alimentos do PAA, ele não recebe recurso diretamente do município, ele tem cadastro no programa de alimentação, de aquisição de alimentos, e a única contrapartida do município ali são os alimentos do PAA. E os custos com aluguel de prédio, alguma coisa assim? Tem o aluguel do prédio também. E funcionário? Não, funcionário não. Perfeito. Para quem não tem conhecimento, funciona ali em frente a para o mar. Em relação ao transporte coletivo, o Edinho fez uma ponderação, só para ilustrar, Edinho, no orçamento que a gente aprovou no ano passado, existia a dotação orçamentária de R$ 501.500 para o transporte coletivo. A gente fez a emenda aqui na Câmara, de minha autoria, que suplementamos com mais R$ 200 mil, totalizando assim R$ 700 mil. E agora, segundo o Felipe falou, vai ter mais R$ 1 milhão para aquisição de novos veículos, é isso? R$ 1 milhão, R$ 735 mil e R$ 400 mil. Isso, é que os R$ 700 mil eu acho que manteve e R$ 1 milhão é para aquisição. Para aquisição de novos veículos. É isso. E o senhor sabe quantos veículos serão adquiridos com esse montante? Não sei, porque é uma decisão administrativa, se vai comprar veículo zero quilômetro, se vai adquirir veículo usado, depende do... E uma verba de R$ 185 mil destinada à associação comercial, o senhor sabe dizer do que se trata? Não tenho conhecimento a fundo disso, mas é um programa, acho que é do Sebrae, alguma coisa assim, que é dado custos para empreendedores. Perfeito. Em relação à verba dos cuidados cães e gados, aproveito para cumprimentar o pessoal da SOSPEDS que está aqui presente, sempre participando do debate público. A gente fez algumas emendas no orçamento, totalizando mais de R$ 400 mil, mas, aparentemente, esse valor não foi executado durante o exercício. O senhor sabe dizer quanto foi efetivamente gasto em 2024 e quanto que a prefeitura pretende gastar em 2025? Se eu não me engano, foi empenhado R$ 200 mil para castração em 2024. Foi o valor que foi utilizado na castração. Para 2025, eu não me recordo qual é o valor que está destinado ali exatamente, mas é algo em torno do mesmo valor para manter o mesmo serviço. mais alguma ponderação dos nobres pares? Alguém gostaria de fazer mais uma intervenção? Não havendo mais inscrito para fazer perguntas, antes de finalizar a audiência, gostaria de comunicar que a comunidade poderá apresentar as propostas ao projeto que deverão ser protocoladas na Câmara ou preenchidas no site, com identificação do seu signatário até o dia 25 do 10 de 2024, próxima sexta-feira. E o prazo para os vereadores apresentarem as suas emendas vai do dia 29 ao 31 de outubro. Eu, novamente, aproveito a oportunidade para agradecer a presença de cada um de vocês, que foram fundamentais na qualificação e melhoria do debate público. Gostaria de me desculpar, porque, às vezes, o orçamento é uma coisa complicada, mas a gente está aqui justamente para tentar descomplicar. A gente está aqui já faz quatro anos na Câmara e ainda estamos aprendendo. Fui presidente da Comissão de Orçamento por três anos e ainda tenho muito para aprender. Então, acho que o nosso papel aqui, enquanto Câmara, é tentar simplificar, trazer para vocês da maneira mais fácil possível, porque tentar complicar o orçamento é tentar complicar o olhar da população sobre as políticas públicas. Eu acho que é justamente o inverso que a gente tem que fazer, simplificar, ser mais transparente, dar mais publicidade. Por isso, até que a gente fez essa campanha que o presidente autorizou, liberou dos outdoors, justamente para a gente poder ter uma audiência como a gente está tendo hoje. Então, fico muito grato de ver esse plenário hoje cheio. Então, não havendo nada mais ser debatido, declaro encerrada a presente audiência. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.